Fala meu povo, beleza? Nesse vídeo iremos tratar da resolução da questão número 18 do Exame de Suficiência 2022.2. Prova Azul. Questão de custos. Segue a questão. A indústria W produz somente os produtos A, B e C e trabalhou com sua capacidade inormal de produção. As informações seguintes foram coletadas na gerência de custos da indústria W e se refere aos dados de produção dos produtos A, B e C no mês de abril de 2022. Segue as informações. Todo o processo de produção dos produtos A, B e C passa por três departamentos. A indústria utiliza o critério de departamentalização para alocação dos custos indiretos de produção fixos. Então ela vai alocar os custos indiretos. Tais custos são a ser distribuídos por departamento. Segue a distribuição. A indústria utiliza as seguintes proporções para a distribuição dos custos departamentais aos produtos A, B e C. Segue a distribuição do departamento para os produtos. Considerando única e exclusivamente as informações apresentadas. A sinal alternativa que evidencia respectivamente o custo total para produzir mil unidades de cada um dos produtos no mês de abril. A questão não fala se esse gasto com a produção é suficiente para atender a essas mil unidades. Mas como ele fala aqui que é... Ele dá a entender que essas mil unidades é a capacidade máxima. Até porque ele fala assim, o custo total. Então vamos calcular o custo de produção do período e distribuir para os produtos A, B e C e localizar aqui qual é o respectivamente. Porque poderia ter, por exemplo, dizer que os gastos no período foi suficiente para produzir 5 mil unidades e ele pedir somente de mil. Mas não é esse o caso aqui. Pode ser que caia nas próximas edições alguma pegadinha nesse sentido. Mas não é esse o caso não. Vamos lá. Então o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos identificar os recursos. Vamos colocar aqui os valores, tá? E esses recursos nós iremos distribuir por departamento. Nós temos aqui o departamento 1, departamento 2 e departamento 3, certo? É isso que nós temos. E cada departamento tem as seguintes atividades, vamos dizer assim. Manutenção, aluguel e energia elétrica, certo? Feito isso, nós vamos identificar o total de cada departamento, ok? Então nós iremos distribuir usando esse critério aqui, para os produtos. Nós teremos o produto A, nós teremos o produto B e teremos o produto C. E aqui nós teremos o total com cada produto, certo? Essa é a ideia. Só que, lembrando, aqui nós iremos distribuir somente os indiretos, ok? Somente os indiretos. Vou jogar mais para cá, né? Olha, ficou meio apagado ali. Indiretos. Pronto, melhorou? É, ficou mais do mesmo jeito. Mas vai lá, vamos embora. Então, sabendo disso, vamos fazer a distribuição. Quais são os custos que nós temos aqui? Nós temos, primeiramente, esses 20 mil. Esses 20 mil, eles foram distribuídos da seguinte forma. Eu gastei 100 horas no departamento 1, 50 no 2 e 50 no 3. Quantas horas foram no total aqui, gente? A melhor forma de fazer isso aqui, para a gente ganhar tempo, eu tenho 200 horas no total, certo? Vamos distribuir por percentuais. 200 horas é o total. Eu sei que 100 horas de 200 é metade, 50%. Aí, está tranquilo. 50% aqui. Então, aqui vai ser 25%. E aqui vai ser 25%. Ah, professor, eu não consegui enxergar esses 25%. Tranquilo, gente. Pega os 50 e divide por 200. 25%. Aqui, no Ares, depois de fazer a distribuição, eu tenho 50, 50, 150. 50 com 50, 100, mais 150, 250 metros quadrados. 250 metros quadrados. Então, 50 metros de 250 é o mesmo que 20%. 20%. 20%. E aqui, 60%. Olha só. 150 dividido por 250, 60%. Por fim, o consumo em quilowatts. Eu tenho 200 quilowatts, 300 quilowatts, 500 quilowatts. O total de 1.000 quilowatts. 1.000 quilowatts. Aqui também é simples. 20%. 200 de 1.000 é 20%. 300 de 1.000 é 30%. E 500 de 1.000 é 50%. Por que essa distribuição? Para facilitar o nosso cálculo. Ora, manutenção, eu gastei 20.000. Está aqui, olha. Então, eu vou distribuir dentro desses percentuais. 20.000 multiplicado. Não foi um zerinho. 20.000 multiplicado. O primeiro lá, olha. Aqui, olha. Departamento 1. Senhoras, o mesmo que 50%. Ora, se é 50%, 10.000. Vai para lá. Bota aqui 10.000. No segundo, 25%. Vai ser 5.000. E 5.000. Ora, se 50% foi 10.000, 25% vai ser 5.000. Porque 25% é metade de 50. Professor, eu não consegui assassinar assim. Eu fico nervoso na prova. Então, não tenha vergonha, não. Use a calculadora. 25% de 20.000. 5.000. Pronto. É você e a prova. É você e a prova. Se você não se sentiu seguro, ou então quer um reforço, quer uma certeza maior, vai lá. Não perca a questão por cálculo simples que você pode errar em uma casa decimal ou alguma coisa assim. Vamos seguindo. No segundo, nós distribuímos os 20.000 aqui de manutenção dentro dos departamentos. Vamos distribuir agora os 15.000. Nesse aqui, 20, 20, 60. Então, 20, 20 não. Então, 15.000 multiplicado. No primeiro, 20%. 3.000. Aqui, 3.000. Aqui, 3.000, porque também é 20%. E aqui, 60. 60% vai dar 9.000. Vamos lá. Cadê? 60% de 15.000. 9.000. Por fim, os 25.000 aqui. Por fim, tratando somente desse daqui, tá, gente? Não é que a questão vai acabar ainda não, tá? Vamos lá. 20% de 25.000. Aqui, ó. 20% do departamento 1, consumo de energia. Do total de 25.000. 5.000. 30% de 25.000. 5.000. 7.500. E metade. 50% de 25.000. 12.500. Pronto. Fiz a distribuição. Somas parciais para saber quanto cada departamento consumiu. 10 com 3, 13. Com 5, 18. 5 com 3, 8. Com 7, 15. 5 com 9, 14. 14 com 12, 26. E 500. Ok. Agora, eu sei o total de cada departamento. Quer dizer, outro, né? Só para não. Deixa eu passar aqui. 15. E 26. E 500. Vamos distribuir esses daqui agora para os produtos. Utilizando esse percentual aqui, ó. No departamento 1, 5% foi para A. Quanto que eu tenho no departamento 1? 18.000. Multiplicado por 5%. 900. 900. 900. 25% foi para B. 25% de 18.000. 4.500. E 70% para C. 70% de 18.000. Equivalem a 12.600. Pronto. Departamento 2. Vamos fazer a distribuição agora do 2 aqui. 30%. De 15.500. 4.650. 15%. De 15.500. 2.325. E 55%. E 55%. De 15.500. 8.525. Último departamento. 40.40.20. Vamos lá. Qual o total? 26.500. 26.500. 26.500. Multiplicado por 40%. 10.600. 10.600. E os 20% que vai ser 5.300. Pronto. Agora vamos somar os totais gastos em cada produto. Vamos colocar aqui embaixo para facilitar. Vamos lá. A. Os 900. Mais 4.650. Mais 4.650. Mais 10.600. Eu tenho 16.150. B. 4.500. Mais 2.325. Mais 10.600. 17.000. 17.000. Mais 4.525. E C. Eu tenho 12.600. Mais 8.525. Mais 5.300. 5.000. E 16.000. 4.000. E 25.000. 4.000. Beleza. Isso aqui são somente os indiretos. Para eu saber qual é a minha resposta, qual é o meu gabarito, eu tenho que somar o meu indireto de A, 16,150, com os custos diretos que estão aqui em cima, 15 com 6, 21, mais 21 mil, 37,150, 37,150, gabarito, letra A. Se nós tivéssemos calculado somente o de A, nós acharemos o gabarito, mas para ter certeza, vamos calcular os demais, 17,425, mais os 17 mil, lá em cima, estou em B agora, mais 21 mil, 55,425, 55,425, e o terceiro, 26,425, mais 42 mil, lá em cima, mais 58 mil, 126,425, 126,425, viu aí pessoal? É uma questão um pouco extensa, mas é só organizar as ideias, organizou as ideias, consegue a resolução dela e parte para a próxima, beleza? Espero ter ajudado, até a próxima questão, gostou do conteúdo, curte o vídeo, segue o canal e até a próxima, tchau pessoal, obrigado! Tchau!